Na moral, olha isso aqui moleque, ó, ó E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, depois de 3 vídeos engatados aí, sem que ser react Trazemos novamente um react nesse canal Bom, eu gosto bastante de fazer esses vídeos, mas eu não gosto muito de trazer assim direto Mas beleza, as visualizações de inscritos aumentou bastante com esses vídeos E eu tô gostando bastante de fazer, galera Pretendo aí mais pra frente até colocar uma ediçãozinha um pouquinho melhor nesses vídeos Talvez até pagar alguém, eu não tenho paciência de editar, não tenho mesmo Tem vídeo meu que sai até mal editado, eu não tenho paciência de editar Mas enfim, se tiver alguém aí que edita bem, quiser me procurar no Twitter Vai lá, a gente pode conversar a respeito de como a gente pode implantar isso no canal Beleza? Então, se tem um editor aí, vai lá Mas tem que editar legal, mano Vocês estão entendendo, né? Bom, vamos ver aqui mais um vídeo desse canal Sempre o link na descrição É um canal que tem umas mitagens muito legais E depois, ao final do vídeo, temos falhas Beleza? Então, vamos dar o play aqui Ah, jogo GTAzinho no PC No PC Precisa de money, grana, comprar carro voador Carro submarino Jetpack Pacote de até 20 bilhões e mais acessíveis Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto E Ao confirmar o seu pagamento Sempre atento disso Você vai receber o WhatsApp Do rapaz que vai editar a sua conta Beleza? Também você pode fazer no Playstation 3 E Xbox 360 Tá aí na descrição ShakeBots Bora dar o play, galera Bora, já começou o bagulho alto Paga a 6 Bom, pra vocês Não fica tão alto assim Mas pra mim dá muito alto, velho Ah lá Esse aqui é só a mitagem, hein? O que aconteceu ali que eu não vi direito? Pera aí, deixa eu voltar Vou voltar Eu não vi direito ali o que aconteceu Mas eu tô ligado que foi mitagem Ah, o cara passando esses buraquinhos, mano É sacanagem, na moral Vai, vai Vamos ver o que acontece aqui Que eu não entendi muito bem Ué, bateu alguma Bateu alguma coisa nele O que foi? Eu não vi Caraca, o negócio ficou de ponta cabeça E virou, cara Nossa Acertou? Ah, mas Não, não, não Esses buraquinhos, não Não, não Caraca Caraca, moleque Olha isso aqui Mano Esse buraquinho é Esse buraquinho é imoral, mano Na moral, velho Na moral Olha isso aqui, moleque Oh, oh Não, mano O cara passou junto com o míssil lá, velho Como pode isso? Olha isso O cara caiu certinho É, o carro para Vai, vai, vai Nossa Ainda matou o cara Nossa Matou o cara ainda, mano Vamos lá Quem nunca não rampou isso aí? Meu Vai cair em cima do carro Não Cadê o Velho Sério Eu não sei se tem outro Tem outro De nada Existe outro canal Que tem Mitagens mais É Legais Do que Esse canal Me manda no Twitter Por favor Ah, não tem o Twitter Me segue lá Que é a única rede social Além do Instagram Que eu uso Mas Eu uso muito pouco, cara Eu sou muito Eu não sou muito ligado Em rede social Mas eu tento sempre Tá ali Beleza? Mas segue no Twitter Existe um canal melhor que esse De mitagem Olha onde o carro caiu, velho Estacionado Eu sei fazer isso aí Fazia muito isso aí Quando eu jogava Caraca, moleque O cara tá grudado na bike, velho Mano, não tem Não tem Não tem Canal Parecido É, absurdo Cinco mil likes Cinco mil likes O Veiron pediu Cinco mil Vai, galera Cinco mil Cinco mil Cinco mil likes Caraca O cara passou de ponta cabeça Não Pera aí Não Pera Onde passou isso aí? O cara dropou no helicóptero Foi isso? Não entendi muito bem, não Ó, ó Ó, logo Ficou a traseira Tem aquela clássica mitagem, né Do Do Vilena, né Aquele Ele rampa O carro da polícia rampa Cai em cima da caçamba dele, né Aquele bagulho foi louco, né Mano Nossa, ele deu um tiro e varou dois Vale Motosumor Motosumor Caraca, ainda Nossa Nossa Que isso, cara O cara jogou muito, mano Na moral Ó, ó, ó Ó Pimbou Yeah Mano Muito louco Esse canal é demais Esse canal é demais Esse canal é muito bom Como é que ele matou o cara? Ele jogou Ah, será que ele jogou aquela mina? Se lascou O cara Esqueceu que tava fantasma, cara Olha lá Olha lá Olha lá Ué Absurdo Absurdo Absurdo, mano Eu já fiz isso aí, já Nossa, ele ainda caiu ali, mano Na moral Esse canal aqui é absurdo de mitagem, velho Vai, 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 vai Uou Eu acho que Se lascou, malandro Vamos ver, vamos ver Ué Nossa, mano O cara passou dentro Ele passou dentro da placa, velho Nossa, mano Escolachou, hein Vai Pingou O que? É só entrar na garalha agora Não Tem coisas que só acontecem Olha isso, cara No GTA, velho Não tem dessa Vai Uou Que isso, cara Da hora isso aí, velho Ah, ele vai passar Ele vai passar Só falta o cara cair na morte Você pensou? Porque o GTA não permite isso Boa, garoto Que isso, cara Vai dar ruim Vai dar ruim Meu Nossa, o cara passou em leso ali, velho Será que foi no console? Porque no console trava a mira Não, mano O que foi isso? Agora as falhas Cara é o protetor dos animais Nossa Na missão, cara Ué Que isso? Que bug foi esse? Queria ver se é retardado, cara Ah, não, mano Para What the fuck? Aí, aí, aí Aí é Aí é muito burro, velho Que merda Aquele carrinho tem ali, velho Que isso? Mano Mano Você tem que ficar o dia inteiro no GTA Para acontecer essas merda, velho Na moral Ah, e o cano vai te soltar Quer ver? Isso é um chug life, né? Que isso, cara Não, o carro é do NBC Tá exposto a explodir É o famoso Ai, ai, ai Ele vai sair em leso Quer ver? Faltou Fru, 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 fru Abadu Fru, fru, fru Quem riscaram? O cara morto ainda deu uma coronhada nele É o lag, né? Ih, rapaz O NPC Não é de Deus NPC em GTA 5 Não é Não é Caraca O Jeb Um cruzado de esquerda ali, velho Pegou Olha lá, hein? Vamos salvar Vamos salvar Vai salvar Ah, mano Onde ele arrumou essa corda, velho? Na moral Olha lá Vai salvar É o bagulho da thumbnail Que isso, cara? Que isso, velho? Ah, continua Continua Ah, vai voltar nele Não, cara Eu tô impressionado com o outro ainda Que isso, cara? Ô, policial Morreu Abuso de autoridade, hein, policial Que isso aí, hein? Tem alguém atrás, cara? Bom, galera Eu não sei se tem outro canal assim Mas esse canal é muito bom Eu gosto demais Dou risada Os caras fazem coisas incríveis E é isso aí Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por... Até a próxima Fui! E aí E aí